Música Aaaaaah, Jack's tail Aaaah, pagou palo, hein Merece palo Olha, olha que sacada Ai, olha que sacada Oi, eu falo Ai, 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 ai Não canta, oh, ratatinha, não precisa comer uma banana Do que está indo a lua Ai Ai Ai, eu tinha deu no cabelo Atei Olha! Bateu! Ai, garoto! Ai! Ai, ai, ai! Doeu de mim! Beijou o sapo! Apertaruga! Vai, cura! Escorregou! Ai! Passou, caiu! Agora caiu! Ah! Ai, ai, ai! Não fazia muito isso! Ai, ai, ai! Saiu, cara! Eita! Bêbado, bêbado! Bêbado, bêbado, bêbado! Ah, não! Preguiçuta, vai louco! Eu estava bêbado, com certeza! Sempre o cara que ajuda na mudança está peloteado! Como é que o pobre faz mudança? O pobre termina com a mulher de noite, outro dia cedo já está o amigo da saveirinha, porque todo pobre tem um amigo que tem uma saveirinha ali, já está com a saveirinha... Aquelas quadradas e fala... E o pobre não tira as coisas do cômodo! O feijão fica dentro do fogão, limpar meio, tudo com cuidado! E eles moram no fundo do corredorzinho, eles não tiram as roupas... Aí pega o amigo da saveirinha... 15 dias depois, o amigo da saveirinha fala assim... Como é que estão as coisas? Ele fala... Vortemo, rapaz! Vortemo por causa do piá! Pô, então até hoje não me apagou, o rapaz está louco! É uma bagunça! É uma zona! É isso mesmo! É isso mesmo! É isso mesmo!